Eu sou a professora Estela Marissan Martins e junto com a professora Moema Martins Rebouças vamos ministrar a disciplina Propostas Metodológicas do Ensino de Arte 2. E hoje essa aula se refere aos parâmetros curriculares nacionais. Então eu pretendo apresentar esse documento oficial para vocês e também traçar algumas reflexões que foram feitas acerca desse documento e a viabilidade de colocá-lo em prática na sala de aula. Se vocês entrarem na plataforma, nessa primeira aula vocês vão encontrar o link do MEC no qual vocês poderão acessar o documento, os parâmetros curriculares nacionais dentre os quais a arte é uma das áreas contempladas. Vocês encontrarão o artigo que se chama PCN nas escolas e agora, o qual eu vou apresentar as reflexões que ele trata e também um vídeo com depoimentos de professores da rede aqui de Vitória que se utilizam dos parâmetros em sala de aula. Então vocês têm três materiais disponíveis e que são bem abrangentes e que vão permitir uma visão bem ampla sobre esse assunto. Eu vou mostrar um PowerPoint para a gente ir acompanhando as reflexões que eu vou trazer aqui. Muito bem, como disse, ali as indicações dos três materiais para leitura, para estudo, o link do portal do MEC, é um PDF, o artigo e o vídeo com o depoimento dos professores. O que são os PCNs? Os PCNs é um documento oficial, mas ele não é obrigatório. É um documento que situa a disciplina arte como uma das áreas de conhecimento a serem trabalhadas, a serem contempladas na estrutura curricular dos cursos. É bom contextualizar que eles foram iniciados em 1995. Vários estados brasileiros participaram da discussão de elaboração desse texto, foram realizados fóruns com os municípios, então foi um processo participativo. Mas o MEC só lançou os parâmetros em 1997, depois da promulgação da 9394 de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Esse documento pode ser considerado um marco referencial para a elaboração de projetos educativos em arte, para a organização curricular, para os planejamentos das aulas, para a reflexão sobre as práticas e análise de material didático. Vocês provavelmente verão na disciplina de legislação as leis de diretrizes e bases anteriores, mas eu gostaria de assinalar que a Lei de 71, a anterior, que era a 5692, ela tinha um parágrafo específico que dizia da obrigatoriedade da educação artística nas escolas de primeiro e segundo graus, como era denominado à época. A educação artística, quando incorporada, quando ela teve que ser ministrada em todas as escolas, nós não tínhamos profissionais em quantidade, vamos dizer assim, e com formação específica para assumir. Imagina toda essa demanda, de repente se torna obrigatório para todas as escolas de primeiro e segundo graus. E na lei, ela era configurada como uma atividade, não é? E não havia nenhum respaldo, nenhum documento que posicionasse a arte. Era considerada uma atividade e que, em certa medida, estimulou a polivalência, que significava que o professor de arte poderia trabalhar com os conteúdos das artes plásticas, da música, do teatro, da dança. E veja como difícil, né? Nós fazemos aqui uma formação específica em artes visuais, então vocês já começaram a perceber que é um território, que tem um código, uma linguagem, uma complexidade, né? E como é que a gente daria conta de dar aula de todas as formas artísticas, de todas as linguagens da arte. Então, os parâmetros, eles vêm como um referencial muito importante, porque posiciona a área e especifica os conteúdos, ou os princípios, o direcionamento a ser tomado, não é? Como caminho possível para o ensino de arte na escola. Como é que esse documento está organizado? Ele está organizado para o ensino fundamental e para o ensino médio, né? O texto que eu vou trabalhar com vocês hoje são os parâmetros de primeira a quarta série, que equivale ao volume 6, e hoje a gente poderia dizer que é do segundo ao sexto ano, não é? Mas também nós temos o volume, que é o volume 7, que vai tratar do quinto, da quinta, oitava série, atual, sexto ao nono ano do ensino fundamental. Então, agora eu vou desenvolver com vocês os conteúdos do documento, dos parâmetros curriculares nacionais. Como é que eles se iniciam? Apresentando os objetivos do ensino fundamental. E fica muito claro que os parâmetros enfatizam os aspectos sociais, culturais, o acesso à diversidade desse patrimônio sociocultural. E, além do acesso, encaminha a direção de uma ação criadora, no sentido de que o aluno se perceba como um agente transformador desse ambiente. Então, é bacana a gente pensar que na concepção de educação está sendo considerada a vertente de transmissão de informação, portanto, o acesso ao saber já produzido historicamente, mas também capacitando, orientando que o aluno se aproprie da área como uma maneira de se colocar no mundo com autoria, transformando esse ambiente. Para tanto, os parâmetros citam a utilização de diversas linguagens, e entre elas, especificamente, a linguagem da arte. Depois de apresentar os objetivos, o documento apresenta a estrutura de todos os volumes, porque eles colocam um organograma, um quadro com todas as áreas, então, a área das ciências, das exatas, a área de arte. E, para cada uma das áreas, estabelece objetivos, conteúdos, critérios de avaliação e orientações didáticas. Sempre de uma maneira ampla e para servir como referencial. Na caracterização da área de arte, nós encontramos alguns capítulos. O capítulo Arte e Educação. E é bom, no sentido de especificar a área com seus conteúdos, o seu território específico, em alguma medida, trazer a arte no contexto da educação. Quer dizer, o que significa os sentidos dela fazer parte da estrutura curricular. Outro capítulo, o histórico sobre o ensino de arte no Brasil, que nos permite o quê? Conhecer como a arte chega, como ela é ensinada ao longo do tempo. Então, esse capítulo é muito esclarecedor, porque contextualiza a área com o seu desenvolvimento e as transformações que ela foi incorporando ao longo dos anos. Depois, um capítulo que vai falar sobre teoria e prática em arte nas escolas brasileiras. Então, enquanto esse histórico traça paralelos com o ensino de arte internacional, que vem de fora, a relação entre teoria e prática foca as aulas, as escolas brasileiras. E ainda há um capítulo para discorrer sobre o que significa aprender e ensinar arte no ensino fundamental. Bom, como vimos, o histórico vai permitir que o professor veja a sua área contextualizada e tenha contato com os conceitos relativos à natureza do conhecimento arte. Aprender arte na perspectiva assumida pelos parâmetros curriculares nacionais envolve três eixos. Fazer trabalhos artísticos, apreciar obras de arte e refletir sobre as produções. Que pode ser aquilo que eu faço, o trabalho que o aluno realiza em sala de aula. Pode ser, no momento de fruição ao término da atividade, da proposta do dia, colocar todos os trabalhos na roda, ler os trabalhos, buscar diálogo de um trabalho com o outro, as soluções, sei lá, técnicas, as soluções de composição, de cor, de linha, enfim. Contextualizá-las historicamente no sentido de que artista tem um trabalho que dialoga com aquele trabalho, com aquela imagem ali elaborada naquele momento. Portanto, o aprender arte, ele permite refletir sobre as formas da natureza e produções artísticas, tanto individuais quanto coletivas, de distintas épocas, o que também permite o acesso ao patrimônio artístico-cultural construído historicamente. Então, é uma maneira, por exemplo, esse momento da reflexão, da apreciação do trabalho e da reflexão, de trabalhar o saber-arte, a história da arte vinculada aos interesses, às temáticas que aquele grupo está apresentando na elaboração dos trabalhos. Na segunda parte dos parâmetros, eles vão tratar das modalidades que eles orientam, sejam trabalhadas no ensino fundamental, quais sejam artes visuais, a dança, a música e o teatro. Então, é uma recomendação que as quatro modalidades sejam oferecidas. Por que é que aqui os parâmetros assumem a nomenclatura artes visuais? Porque se amplia com relação às artes plásticas, as possibilidades das tecnologias, do vídeo, fotografia, enfim, quer dizer, a imagem em movimento. Então, artes visuais, ela acaba compreendendo mais formas expressivas. E os parâmetros acabam adotando o termo e, se vocês sabem, as novas diretrizes para os cursos de arte mudaram a nomenclatura, que era anteriormente educação artística, para artes visuais. E todos os cursos de graduação tiveram um tempo para adequar, para fazer a mudança da nomenclatura. Portanto, como os parâmetros consideram a área? As artes visuais são tratadas como expressão e comunicação, como objeto de apreciação significativa, como produto cultural e histórico. É bom ressaltar que, assim, quando se considera a criança, o adolescente e o jovem como autores de seus trabalhos, como produtores de arte, nós estamos inserindo essas crianças, esses jovens, na produção cultural contemporânea. Especificamente, a educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico, da percepção estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana. Quando pensamos a arte na sua dimensão estética e como ação criadora, a gente está considerando como algo necessário, que o homem precisa. A artista Fai Gostrower, que era uma gravadora, ela teve um trabalho em educação, ela escreveu vários livros sobre processos de criação. Num deles, que se chama Criatividade e Processos de Criação, ela diz que o homem não cria porque quer, ela diz que o homem cria porque precisa. Quer dizer, nós, imersos nesse caldeirão de sensações, a gente precisa, de alguma maneira, depois de internalizar essas informações do mundo, ordenar e devolver para o mundo formas significativas. Então, ela traz mesmo a questão das manifestações artísticas como uma necessidade do homem. A arte permite que o aluno desenvolva sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas, quanto na ação de apreciar e conhecer as formas produzidas, ou por ele, ou pelos colegas, ou a produção de artistas das diferentes culturas. Quem não imagina o que não existe, não consegue propor coisas novas ao mundo. Então, o desenvolvimento da imaginação, vejo como um dos aspectos fundamentais de serem trabalhados na escola e, especificamente, nas aulas de arte. O conhecimento da arte abre perspectivas para que o aluno tenha uma compreensão do mundo na qual a dimensão poética está presente. A arte ensina que é possível transformar continuamente a existência, que é preciso mudar referências a cada momento, ser flexível. Não lhe escapa a dimensão do sonho, da força comunicativa dos objetos. A arte nos permite criar novos mundos, propor novas realidades. Uma maneira, inclusive, da gente lidar, às vezes, com as realidades que, às vezes, são diversas, são duras, e trazer um pouco da poética para a vida, dessa dimensão estética. Aprender e ensinar arte no ensino fundamental é desenvolver progressivamente um percurso de criação pessoal cultivado, ou seja, alimentado pelas interações significativas com outros alunos, professores, artistas especialistas, com fontes de informação e com o seu próprio percurso criador. Por que é importante esse primeiro parágrafo desenvolver progressivamente um percurso de criação pessoal cultivado? Por quê? Nos princípios da escola tradicional, por exemplo, sabemos que havia muito mais ênfase em acessar o já produzido, uma ênfase muito maior nos conteúdos, nos saberes, mas no sentido de um saber repetitivo, reprodutor, ou mecânico, técnico. A escola nova, ela vem para contrapor esses princípios da escola tradicional, para considerar o aluno e seus processos. No entanto, os precursores da escola nova, por exemplo, o Victor Lovenfeld, ele abominava que se apresentasse arte adulta para a criança, a arte já produzida historicamente. e percebemos que o trabalho, quer dizer, o processo da criança ficava girando em torno daquilo que ela sabia e os avanços muito mais lentos. Entendemos como uma perspectiva mais contemporânea para o ensino da arte os dois momentos, quer dizer, acessar o saber já produzido, viver processos de criação, alimentar os meus processos de criação com informações. Fazer e pensar sobre o próprio trabalho permite que o aluno entre, encontre na história esse respaldo e garante a liberdade de imaginar e edificar propostas artísticas pessoais com intenções próprias. Tudo isso integrado aos aspectos lúdicos e prazerosos que se apresentam durante a atividade artística. Então, se vocês retomarem as orientações didáticas lá no documento, vocês vão ver que, para cada ciclo, as propostas lúdicas, elas fazem parte da aula de arte. Eu encerro aqui a apresentação dos parâmetros e nós vamos entrar no artigo que faz a crítica aos parâmetros, que tenta pensar como esses parâmetros podem ser ou não viabilizados na sala de aula. Muito bem, o artigo se chama PCN nas escolas. E agora? Então, de onde vem? Esse artigo vem das reflexões de um grupo integrado de pesquisa em ensino das artes da Universidade Federal da Paraíba. Esse grupo, ao ter acesso ao texto da primeira a quarta série, ao texto final dos parâmetros curriculares, começa a estudar esses parâmetros. E a análise, o grupo analisou a fundo esse documento e a autora do artigo, ela opta discutir sobre a viabilidade da proposta na escola, privilegiando o ciclo 2, por ser o nível de ensino que o professor licenciado, ele costuma atuar. Vocês sabem que com a licenciatura, em artes visuais, vocês darão aulas do sexto ao nono ano. Como vimos, os parâmetros propõem que sejam trabalhadas as quatro modalidades artísticas, artes visuais, a música, o teatro e a dança. E estabelece as diretrizes básicas que a gente acabou de comentar, que é o produzir, o apreciar e o contextualizar historicamente, que são eixos defendidos pela professora Ana Ney Barbosa, que ela intitulou de proposta triangular. A proposta triangular, eu vou desenvolver com vocês numa aula específica. Então, hoje eu não vou me aprofundar muito. Eu vou deixar mais só como citação. Com a adoção desses eixos, a autora diz que os parâmetros buscam consolidar uma nova postura pedagógica e a concepção de arte como uma área do conhecimento. Isso é efetivamente um avanço, né? Porque ela deixa de ser atividade, como na LDB 5692, e passa a ser uma disciplina, como qualquer outra disciplina do currículo. No entanto, aí ela começa a trazer os argumentos críticos, né? Ela assinala um descompasso entre a realidade das escolas e essa renovação pretendida pelos parâmetros. E vai enumerar por que ela enxerga esse descompasso. A primeira pergunta que ela traz é como é que nós vamos operacionalizar nestas orientações dos parâmetros com as quatro modalidades na sala de aula? Por quê? Porque, ela diz assim, os parâmetros, eles não encaminham concretamente o trabalho nas diversas linguagens artísticas. Eles trazem princípios para cada uma das modalidades. E, ela diz também que os parâmetros deixam em aberto e delegam às escolas a indicação das linguagens e a sequência de conteúdos no andamento curricular. E o comentário é que essa flexibilidade, por um lado, parece considerar as diferentes condições das escolas, levando em conta também a disponibilidade de recursos humanos. De repente, aquela escola só tem o professor especialista em artes visuais. Não tem em teatro, não tem em dança, não tem em música. Mas, ela diz, em certa medida, também podem invalidar a recomendação do próprio documento acerca da qualidade e continuidade do processo educativo. Então, ela diz assim, ao não definir, não estruturar, o que pode acontecer? Uma escola, ela opta em trabalhar apenas com uma das modalidades, faz a sequenciação de conteúdos na sua estrutura curricular, aí a criança muda de escola. Quando ela vai para outra escola, vamos supor, é outra linguagem que é trabalhada, que ela nunca trabalhou, ou pode ser a mesma linguagem, mas a organização curricular foi diferente. Então, ela diz que isso é um problema. Outra questão é como garantir professores especialistas para as quatro modalidades. Então, essa segunda crítica se refere à qualidade, na verdade, na verdade, a qualificação que os professores devem ter para dar conta da complexidade de cada uma das modalidades. E, a autora acredita que a curta ou médio prazo, dificilmente as escolas teriam um corpo, um quadro de profissionais para oferecer as quatro modalidades artísticas. Então, diante do exposto, são apresentadas três perspectivas não muito promissoras, de acordo com a autora. Qual é a primeira perspectiva? Que poderá ser exigida do professor uma polivalência ainda mais ampla e mais inconsistente. Então, a polivalência foi duramente criticada pelos profissionais da arte, porque, como comentei, dificilmente se eu tenho formação em artes visuais, eu terei a competência, o conhecimento necessário a desenvolver a linguagem da música, por exemplo. E, então, se os documentos orientam que haja as quatro modalidades e eu tenho professor especialista numa, indiretamente eu posso exigir que essa polivalência venha à tona novamente. A segunda questão é que a proposta poderá ser realizada apenas na medida dos recursos humanos disponíveis ou com a linguagem que a escola escolher e segundo a conveniência daquela escola. Então, de repente, eu opto em ter teatro porque aí eu posso fazer eventos, fazer apresentações com as crianças, enfim. E a terceira questão levantada pela autora é que os PCNs poderão servir de base para planejamentos e relatórios que ficam no papel e não provocam mudanças efetivas na sala de aula. Então, como no tecnicismo, né, que os professores se esmeravam em fazer planejamentos super complexos e bem elaborados, mas às vezes quando você chegava na sala de aula eles estavam reproduzindo os mesmos modelos. Enfim, a autora conclui que serão poucas as escolas que se empenharão em oferecer as quatro linguagens artísticas de modo consistente contratando para tal profissionais com formação específica. E orienta que as escolas construam sua própria proposta pedagógica de forma participativa e compromissada de modo a atender as necessidades específicas de seus alunos. Pois uma proposta pedagógica é o espaço ideal para definir o melhor modo de encaminhar o trabalho de arte na escola fazendo uso da autonomia prevista na LBB e nas diretrizes curriculares como também atendendo a flexibilidade do próprio PCM. enfim a transformação positiva no sistema educacional brasileiro passa necessariamente pela prática concreta e resultados alcançados. Aí conclui a autora. Eu gostaria de tecer algumas considerações porque entendo os parâmetros curriculares como um avanço no sentido de nortear de dar fundamentos à área. Então assim a nova lei traz o ensino de arte não mais educação artística não mais arte e educação porque não precisamos falar matemática educação história educação geografia educação porque a gente precisa falar arte educação então eu entendo os parâmetros como referências e concordo com a autora que o que é fundamental a escola ter um projeto considerando o seu contexto e o seu público e acredito que a formação específica é importante que a qualificação ou a formação continuada deve ser permanente para que a gente possa efetivamente apresentar a arte permitir que os nossos alunos se apropriem dessa linguagem como uma maneira de dizer aquilo que almejam para o mundo por hoje é só eu vou eu convido que vocês leiam os parâmetros curriculares reflitam sobre as críticas trazidas pelo grupo lá da Paraíba e façam as escolhas que vocês acharem pertinentes para o local que vocês forem atuar e eu digo um até logo vamos lá